A CIDADE NO BRASIL 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 Susana, acreditas no poder da música? Claro que sim Sabe aqueles momentos que nós não sabemos o que falar? É a música que fala por nós O que é que estás a inventar desta vez? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, então? Vou dar um orgulho, você não vem? Depois nós arrancamos Não, aproveita, vai tu Como você se sente agora? 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 Então, estamos na palestra, assistimos as pessoas e eles nos dizem o que nós devemos fazer. Como você se sente agora? Como você se sente agora? Felicidade não é a meta. Não é a chegada nem o fim do caminho. Todos nós estamos numa viagem. E todos os dias temos escolhas que podemos fazer que originam novos caminhos. Que dão origem a novas escolhas. Nós temos o poder de sentir as coisas. De mudar as coisas. Emoções são a mais valia da vida. É a dor. 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 Uma biodiversidade. É a dor. Uma boaé da vida. E nós nunca podemos morrer Hey, you never hurt your head this way Are you still living in that place? They told me you've been doing okay, okay In another world Tell me we can make this real If we can follow what we feel I'm running but I've reached the end And now I'm falling So promise that you'll catch me You never hurt your head this way Are you still living in that place? Do you remember the day we were known? Do you remember the music that joined us? You never hurt your head or something Don't cry, do you remember the music that joined us? Do you remember the music that joined us? Are you still living in that place? Do you remember the music that joined us? Se inscreva no canal. Temos um objetivo em comum. Saber para onde estamos a caminhar. No fundo, estamos todos a caminhar para o mesmo lugar. E o poder da escolha vem de dentro de nós. De onde vamos a partir daqui. É uma escolha que deixo para ti. É uma escolha que deixo para ti.